Ah, eu já voltei, né? Fui lá no meu pai, fui dormir na casa do meu amigo, porque meu pai esqueceu algo, tive que dormir, né? Pelo menos consegui esconder aquele arco, porque meu pai não tava aqui, então eu não posso dormir sozinho sem ele. Tive que dormir na casa do meu amigo, ainda bem que ele não percebeu nada dessas flechas aqui nesse arco. Ai, olha, deixa pro meu quarto. Nossa, tô até perdido. Eu tenho que fazer ainda a minha roupa, né? Aqui. Aqui antes que eu tenho que fazer a minha roupa. Minha máquina de costura tá aqui. Será que no meu guarda-roupa tem alguma roupa que eu posso, sei lá, usar pelo menos no primeiro dia de... É, essa bota aqui que nunca, nunca usei mesmo. Deixa eu soprar. Acho que serve. É, acho que essa bota aqui serve. Deixa eu guardar aqui. Esse daqui eu também posso usar. Eu posso usar isso, né? Será que eu tenho um corante aqui? Aqui tem corante verde. Ah, eu esqueci os tapetes lá na casa do meu amigo. E tem esses outros aqui. Aê! Eu mando isso. Deixa eu guardar essas flechas. Tá bom. Já tenho essa bota aqui pronta que meu pai comprou. Nunca usei. Mas já vou usar, né? Deixa eu botar aqui no canto. Ah, fica aí. Deixa eu botar... Minha coisa aqui. Agora eu pego o corante. E passo aqui. Aqui. Pronto. Eu pego. Espero secar. Ali. E agora eu pego aqui de novo. É que eu também posso usar um pouquinho de marrom. É, marrom deve ser... Ah, não tem um marrom não. Mas posso pegar esse corante aqui e passar um pouquinho na blusa. Verdade, meu pai tem um cinto que cabe em mim. Deixa eu passar aqui. Aqui. Pronto. Meu pai tem um cinto que cabe em mim. Então eu posso usar esse cinto. Tá bom. Agora é só esperar secar. Depois eu... Eu boto. Ah, acabei dormindo. Esperar secar demora. Ih, já secou. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Agora é só eu botar. Caraca. Minha roupa ficou incrível. Com esse arco, eu posso ser... O arqueiro. Arqueiro.